Ping-pong! Alguém viu o meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho, que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar, do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 são o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez Hum, hum, ahá! Alguém viu o meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho, que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar, o peixe usa pra nadar Ah, não, 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 são o meu Ah? Hihihihihi Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever, inscreva-se!